Hoje vamos analisar o leilão de um apartamento duplex de cobertura na Praia da Enseada, em Guarujá, São Paulo. O imaba possui 150 metros de área útil, foi avaliado em R$ 1.157.000, aceitando lances a partir de R$ 578.000,00 em 2ª Praça, até o dia 25 de outubro, às 15h30, com possibilidade de parcelamento da rematação. O bem está localizado a poucos metros de supermercados, hospitais, drogarias, academia, universidade, escolas e a poucos metros da orla da praia. Nos termos digital, o imaba será entregue ao arrematante livre de ônus anteriores à arrematação. Uma arrematação pelo valor mínimo, somado à comissão do leiloeiro, tem como resultado a quantia de R$ 607.000,00. Uma futura venda pelo valor de avaliação, tem como estimativa de ganho da quantia de R$ 549.000,00, sem considerar impostos e taxas. E aí, gostou dessa análise? Curta, comenta e compartilha com seus parceiros em mais ações. Curta, comenta e compartilha com seus parceiros em mais ações.